Olá pessoas maravilhosas! Hoje nós vamos fazer um treino para turbinar as coxas para o nosso Natal e fica firme, vai ser super rápido, 10 minutinhos, 10 minutos só para turbinar essas pernas aí, ficar show de bola na roupa. E aí, se bora? Vamos juntas! Bom, se você é nova aqui, eu me chamo Jéssica Moreira, seja muito bem-vinda. Eu já te convido para você se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novidades que tem aqui no canal. Me segue também lá no meu Instagram para você ficar por dentro de mais dicas ainda e do meu dia a dia. E também para você participar do meu grupo no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então já deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo e vamos embora para o nosso treinão rápido e potente. Então vai ser de que forma? Nós vamos fazer um aquecimento agora, polichinelo, só que nós vamos fazer um polichinelo aqui, dando meio agacho, tá? Meio agacho. E depois nós vamos fazer exercícios, um minuto cada exercício, sem descanso nenhum entre eles. Não vamos usar equipamento nenhum, peso nenhum, beleza? E aí depois nós vamos dar um descanso, vamos fazer mais uma série desse. Tranquilo? Só 10 minutinhos e vambora! Vamos lá! Polichinelo preparou! E foi! Bora! Dá um meio agacho. Vamos! Rapidinho, para aquecer bem. Bora! Vamos lá! Dá um meio agacho. Bora! Já para aquecer tudo. Vambora! Vambora! Fique firme! Quer ficar com as pernas grossas na roupa? Então vem comigo! Bora! 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 Um minutinho para aquecer. Bora! Uhul! Dá quase! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Deu! Bebe uma água aí! Agora se para! Vou colocar aqui. Nosso Tabata. Um minuto. Nós vamos fazer um agachamento normal. Tenta aí o máximo que você conseguir. Depois vamos fazer recuo. Beleza? Recuo. Depois nós vamos fazer o sumô sendo duas curtinhas embaixo. E por último nós vamos fazer aqui a isometria. Segura. Beleza? Preparada? Deu para respirar? Um, dois, um, dois, três, e... Bora! Vamos lá! Agachamento. Desce o máximo que eu conseguir. Bora! Sem pontos de descanso. Desceu? Já subiu. Contrai tudo. Vamos! Fecha as coxas, menina! Vou vestir aquele vestido. Ou aquele short. Ou aquele macacão. Ou aquela calça. Bora! Vai! Contrai tudo, ó. Faz bem concentradinho. É rápido, mas é muito eficaz. Você faz aí, ó. Antes. Do seu Natal. Deixar potente, sem dúvidas. Uhum. Bora! Vambora! Isso. Isso. Parou. Recuo. Bora imediatamente. Vambora. Recuo. Volta. Recuo. Vambora. Respira. Contrava o abdômen. Vambora! Faz força, ó. Na perna da frente. Pra subir, tá? Não é na de trás. Vambora! Fica firme. Fica firme. Eita! Bora! Bora! Fica firme, vambora Agora, sumou Um, dois, curtinha, subiu Um, dois, nossa Um, dois, subiu, não estica tudo, tá? Deixa seu inflexionado Um, dois, vambora Cada um na sua intensidade Subiu Um, dois, ai Um, dois Um, dois, vambora Um, dois Um, dois Um, dois Subiu Um, dois Um, dois Bora Um, dois Vai dar aquele pumping, vamos Um, dois E agora, segura Segura, um minuto Se cansar Sobe Tchá Outro de novo Vai dar um minuto Segura Deixa eu doer muito Vambora Fica firme Bora Fica firme, fica firme Para Descansa Eita Não se engane Esse treino Vai dar o que falar Compartilha Compartilha Agora Agora Esse vídeo Não esquece Ai Eita Doeu Sacode as pernas E Mais uma dessa Beleza Tá quase Agachamento Nossa, vamos Eita Desceu Ai Nossa Vambora Isso aí Bota pra fritar Quem quiser fazer com carga Fica à vontade Vambora Bora Vamos que vamos Concentrada Nossa Contra o abdômen Recuo Vambora Sem descanso Vambora Ai Cansar Para um pouquinho Bora Que tá quase Perna Já tá fritando Tá dura Que nem uma pedra Bora 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 Sumou, duas curtinhas Bora Ai, bora Isso Vambora Isso aí Dá aquela respirada básica Tá Bora Bora Cadeirinha Segurou Bora, tá acabando Bora, bora Tá acabando Bora Bora Vambora Fica firme Nossa Segura Segura agora Tá acabando Uh Yes Palmas pra nós Yes Isso aí, garoto Ó Perna dura Deixa aí o teu like Deixa o teu comentário Conseguiu fazer tudo Até o final Deixa aí que eu quero saber E olha Quarta-feira Tem outro treino Bombástico Pra você Tranquilo Cola aqui Vamos juntas Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau